Fala aí galera, meu canal, tá bom? Esse daqui é um vídeo, não é um vídeo de Minecraft, né? Mas é um vídeo muito bom, tá bom? Calma aí galera, calma aí que eu já volto, calma aí que eu já volto. Então galera, esse daqui é um vídeo, tá bom? Falando com que é uma call de, uma call privada, né? Pra gravação, né? Quem gostou, deixa o like aí, tá bom? Me segue aí também no meu Discord, eu tava no primeiro ano que eu ia ir, tá bom? Então é isso aí galera, deixa o like aí, tá bom? Me segue aí tudo aí na minha social, meu Facebook, meu Instagram, meu Discord aí também, tá bom? Me segue aí, tá bom galera? É nóis, tamo junto, valeu. Tamo junto galera, nóis, fui! Tamo junto! Tô, mais um vídeo novo pra vocês, tá bom? Os inscritos tá tudo saindo, não sei porquê, né? Os inscritos tá saindo. Ah, tem esse que entrou, né? Que tá aí. E os inscritos tão saindo galera, eu não sei porquê, né? Eu não sei porquê que os inscritos tão tudo saindo do meu servidor, né? Eu também não sei porquê, né? Não, deixa muito like aí galera, deixa muito like aí, né? Deixa muito like, eu acho que amanhã eu não vou trazer vídeo, né? Eu não sei porquê, né? Eu acho que amanhã eu não vou trazer vídeo, né? Eu acho que amanhã eu não vou trazer vídeo, me segue no meu Instagram, no meu Facebook, também no meu Discord, que eu também vou deixar. Eu vou deixar, eu vou deixar pra vocês aqui, tá bom? Vou falar com o Sinascar, porque que eu não tô gravando, mas eu não vou gravar vídeo amanhã, tá bom? Porque amanhã meu subinho vai vir aqui, né? Acho que a minha mãe vai buscar meu subinho hoje, né? E outra, ele vai dormir aqui, né? E eu não sei o que dizer que ele vai embora, né? Então é isso, galera, deixa muito like aí, tá bom? Me segue tudo na minha rede social, meu Facebook, meu Instagram, meu Discord, tá bom? Então é isso, galera, um beijão do cardinho e é nóis, fui! Tamo junto, fui! É mais um vídeo novo pra vocês, tá bom? Eu não gravei de tarde, é que eu dormi, né? Eu não gravei de tarde porque eu dormi, né? Eu dormi, tá bom? É por isso que eu não gravei de tarde, né? Mas isso que tá tudo saindo, né? Também não sei porquê. Não sai não, tá bom? Não sai, fica aqui na calma. Pra gente conversar, bater um papo, tá bom? Não sai, tá bom? Fica aqui na calma, gente. Não sai, tá bom? Então é isso, galera. Um beijão do cardinho e cardigames, fui! E o cardigames, fui! É nóis, tamo junto, fui! É nóis! Tamo junto! Tchau, tchau.